Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma paisagem, vamos fazer uma paisagem com um caminho bem interessante, uma paisagem muito linda, tá bom? Então me acompanhe mais nessa aula aí, eu vou ensinar todos os passo a passo, a mistura de cores certinho, nós vamos trabalhar com tinta acrílica, tá bom? Então vamos aí, para começar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um tom marrom, que é o estilo de grampardo, né? Esse aqui, eu vou usar o estilo de grampardo, tinta acrílica da Corfix, eu vou colocar aqui na paleta para a gente fazer um esboço, tá bom? Então vamos lá. Como a gente trabalha com tinta acrílica, então eu vou usar um pouquinho de água aqui e vamos deixar a tinta bem diluída, essa aqui é uma tinta muito transparente, nós vamos fazer um esboço, tá bom? Primeira coisa, nós vamos dividir a tela em três pedaços aqui, um, dois, três, três partes. Então mais ou menos aqui, nós vamos fazer uma linha, tá bom? Nós vamos fazer uma linha, mais ou menos aqui, uma linha imaginária, aqui ó, imaginária não, vou colocar aqui uma linha. Assim, aqui. Agora, nós vamos dividir a tela aqui, mais ou menos aqui, eu vou fazer um caminho, uma paisagem, um caminho, eu vou pegar aqui, vou puxar para cá, aqui. Vou fazer uma curva, formato de S. Vou puxar para cá, isso aí. Nós vamos fazer um barranco. E aqui eu vou fazer uma vegetação, fazer uma árvore aqui no primeiro plano. Aqui vai ser no primeiro plano, uma árvore. Uma mata aqui. Pause um pouco. Puxa um pouco. Puxa um pouco. Puxa um pouco. Vou fazer uma árvore grande aqui. Esse primeiro plano aqui. Aqui. Aqui vai ter uma árvore grande, né? Vou fazer um esboço aqui. 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 Vamos lá. 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 Tomar um tererê, né pessoal? Tá calor aqui. Tomar um tererê. Vou pegar um pincel leque. Eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho de o estilo de grão pardo, um pouquinho de gris de panha. Vamos lá. Fazer um tom mais acinzentado. Tá bom? Bem diluído. Nós vamos fazer um leve esboço aí. Vamos lá. 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 aqui. Vamos lá. 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 Botar aqui o barranco. Tá uma leve aí esboçada. Só pra gente ir aí trabalhando aí. Um pouquinho mais claro aqui. Um pouquinho de tinta mais forte aqui Deixa eu de grampar, de panho aqui Mais ou menos isso aí Aqui eu limpo o pincel Aqui eu vou pegar um pouquinho Da tinta mais diluída O que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui Essa parte Um barranco mais claro Um pouquinho mais diluído Aqui Nós vamos dar uma sujada aqui E vamos marcar Essa vegetação aqui do fundo Sempre mais claro Um pouquinho mais escuro Vou marcar o barranco aqui Agora o que que vamos fazer? Vou pegar um pouquinho mais de amarelo indiano Vou acrescentar aqui na paleta Então aqui eu vou pegar amarelo indiano Com um pouquinho de gris de panho Eu vou obter um tom assim mais escuro um pouquinho Um esverdeado Um pouco transparente também Então aqui nós vamos marcar Aqui essa vegetação de primeiro plano Então é importante pessoal assim Trabalhar com umas cores mais As cores mais transparentes Estão trabalhando aqui Vocês notem que eu não comecei do céu Porque aqui eu estou fazendo só um apontamento Aqui para mim Preencher a tela Como se fosse uma imprimatura Que a imprimatura é aquele fundo Que passa um fundo neutro Para a gente ir trabalhando Então esse aqui é só para Para ir fechando a trama do tecido Da tela Fechando todos esses espaços em branco aqui Esses buraquinhos que ficam Aparecendo assim Então a gente passa uma tinta aqui Para cobrir Quando você pega uma tela Coloca contra a luz Você vê todos aqueles pontinhos brancos Sabe aqueles pontinhos que aparecem Onde não foi preenchido E assim eu consigo ver Aonde que falta preencher Então eu faço esse tom meio aguado aqui Para que? Só para mim ter uma noção Depois para mim vir aplicando as outras cores E vir trabalhando Então isso aqui é só um apontamento Só um esboço na verdade Como se fosse um esboço Para a gente ter noção do desenho Só que as cores não vai ser essas cores A gente vai trabalhar com outras cores Então agora eu vou pegar mais um pouquinho De gris de pane Vamos usar o gris de pane Acrescentar um pouquinho mais de gris de pane Então vou pegar um pouquinho mais de gris de pane aqui Um pouquinho mais de Estilo de grampardo aqui Então vamos Só fazer uma Uma marcaçãozinha aqui Para a gente Entender o desenho aqui Ficar só para facilitar mesmo Esse aqui é o primeiro plano Aqui é a mesma coisa também E agora nós vamos pegar uma tinta mais diluída Bastante água E vamos Marcar aqui também Né Vamos usar bem diluída mesmo Fazer um esboço aí Estou usando praticamente mais gris aqui Nessa etapa eu acrescentei um pouquinho mais de gris Tinta bem diluída mesmo Como se fosse assim um aquarelado Como se fosse um aquarelado Nós vamos trabalhar nessa etapa aqui Praticamente isso aí Agora eu vou pegar Vou acrescentar um pouquinho mais de estilo de grampardo Né E eu vou colocar Um pouquinho de magenta Então vamos pegar aqui Magenta Né Então vamos acrescentar um pouquinho de magenta aqui Para a gente misturar aqui Isso aí Então nessa etapa aqui Eu estou trabalhando com as tintas transparentes Só para a gente Um pouquinho de água Então eu vou pegar aqui Estilo de grampardo Vou acrescentar um pouquinho aqui De magenta E um pouquinho de água Deixar bem aguadinha Mas aquarelado Então vamos começar aqui Vamos fazer aqui Uns riscos aqui Como se fosse Como se fosse um risco de Pneu, de carro Essas coisas assim Pegada aí Vamos Usar a tinta mais diluída Mas aquarelada mesmo Vamos acrescentar Estilo de grampardo Um pouquinho de Estilo de grampardo Um pouquinho de Magenta A tinta bem diluída Então aqui nessa etapa Quando eu quero mais claro Eu jogo mais água Quando eu quero mais escuro Tinta mais encorpada Aqui eu jogo um pouquinho Mais de água Aqui já temos um Um leve esboço Aí Um apontamento Aí das cores Aí né Nós vamos trabalhar Aqui mais escuro É isso aí pessoal Agora vamos pegar Um pouquinho de Mesma cor Um pouquinho de magenta De grampardo Um pouquinho desse aqui Vamos pôr um pouquinho De De água aqui Vamos diluir Nós vamos escurecer mais Um pouquinho de magenta Um pouquinho de magenta Um pouquinho de magenta a mesma coisa as coisas mais escura aqui vamos conhecendo Amém Praticamente é isso aí né, e agora vamos pegar um pouquinho mais de gris, diluído né, o gris diluído com branco, posso pegar esse borrifadorzinho aqui ó, fazer isso aqui ó, e a gente pega isso aqui ó, vamos esparramar aqui, vamos fazer um fundo aqui, um pouco neutro aí, nós vamos começar aí depois trabalhar com as cores aí.